No livro de Mormon, os profetas Leí e Nefe esclareceram quem seria o Messias. A razão por trás de seu esclarecimento provavelmente deve ser o fato de que, na antiga Israel, a definição de Messias era muito mais ampla do que hoje. O termo Messias deriva de uma palavra hebraica que significa ungido. E no Novo Testamento há várias categorias de indivíduos que podem ser Messias ou ungidos. Por exemplo, os reis de Zé eram ungidos em suas coroações, o que os tornava tecnicamente Messias, além dos reis, sacerdotes e profetas, que também eram designados como Messias. Leí via Jesus não apenas como o Messias genérico, mas como aquele que teria a redenção do mundo. Da mesma forma que Nefe achou necessário esclarecer que o Messias era o salvador do mundo. Esse seria um Messias universal que poderia salvar toda a humanidade, ao contrário de um profeta, sacerdote ou rei, preocupado apenas em servir ou redimir a casa de Israel. Os leitores podem entender melhor porque Nefe sentiu que precisava explicar o tipo de Messias que foi profetizado que Jesus seria. Isso ajuda os leitores modernos a entenderem como o livro de Mórmon expõe ou esclarece as verdades claras do Evangelho. Embora algumas referências do Velho Testamento tenham gerado expectativas messiânicas de Israel, As visões de Leí e Nefe, conforme registrados no livro de Mórmon, são as que revelam de forma mais clara e profética o papel messiânico de Jesus. E agora, você sabe porquê. E agora, você sabe porquê.